Os deputados, fica bem patente neste debate que o que de facto o PCP pretende relativamente ao modelo de gestão das escolas é sem dúvida alguma um claro e inadmissível retrocesso. É mais um retrocesso, aliás, a que já nos habituaram e mais uma vez numa matéria fundamental e determinante na dinâmica dos projetos educativos de cada uma das nossas escolas. E o que o Partido Comunista aqui hoje demonstrou foi uma clara falta de confiança nas escolas e nos principais agentes da comunidade educativa, como aliás acontece relativamente a outras matérias como é o caso da descentralização de competências na área da educação, em que também aí Vossas Excelências desconfiam da competência, capacidade e isenção dos nossos autarcas na colaboração que prestam no âmbito da realização de vários processos na área da educação com reconhecidos ganhos de eficiência e eficácia, resultantes da proximidade que tem às escolas e às suas populações. Por isso, o que lhe pergunto, Sra. Deputada, é o que realmente motiva o Partido Comunista a manifestar esta enorme desconfiança em relação ao processo de autonomia das escolas, nomeadamente no que diz respeito à criação dos seus próprios projetos e ao envolvimento dos pais, das autarquias e das instituições locais. Disse-se. Muito bem.